Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um detalhezinho e vai melhorar muito o teu jogo pra tu não levar triângulo nem armlock, certo? Eu gosto de chamar braço de dinossauro vocês vão entender porquê, vamos lá. Você tá aqui querendo passar fica numa base, perna na frente e outra atrás. Até um detalhe também nunca fica muito assim, quadril alto, porque o cara pode dar o balão ou pode te raspar, a perna muito perto do quadril dele. Você deixa uma perna aqui, uma perna perto e mais uma longe você consegue administrar aqui, beleza? Então, eu cheguei aqui, eu gosto de fazer, eu nunca deixo meu braço esticado aqui, porque daqui o cara pode puxar dar alguma finalização, algum armlock, entendeu? Pode puxar, passar a perna aqui dá algum armlock então eu sempre mesmo na pegada, eu sempre deixo o braço porque o braço de dinossauro porque o braço de dinossauro é curtinho aqui então, eu vou pra você curtir aqui, tenta puxar meu braço ele não consegue, aqui eu estouro, eu saio entendeu? então eu sempre curtir aqui, eu posso passar, joga aqui eu não preciso eu sempre limito aqui no quadril, faço uma pegadazinha aqui na cintura pra passar mas nunca deixa aqui esticado, porque aí eu pedido levar entrada de armlock, de triângulo, beleza? mesmo princípio aqui pé, ó às vezes o cara está aqui nos 100kg vamos lá com o microfone ó você aqui nos 100kg o cara é... pode falar com o 2g no chão isso, é melhor a esticação ó às vezes o cara aqui você quer tem que empurrar, esticando o braço aqui não é tão errado se você fazer rápido entendeu? não pode ser ficar tipo assim, eu quero empurrar ele porque aqui, ó ele pode entrar no armlock entendeu, ó travar aqui e finalizar então chegando nessa posição aqui mesmo princípio do antes o cara já está jogando o peso aqui na barriga ó você deixa o braço curtinho aqui, ó deixa o braço curtinho aqui, ó porque aqui ele não consegue puxar meu braço pra finalizar, fazer nada, ó até o pescoço eu protejo aí daqui eu posso empurrar, ó e fazer repor a guarda, certo? então sempre braço em curso aqui, colado porque eu consigo trabalhar e posso até defender e aí eu vou levar alguma americana alguma mão de vaca algum armlock e até ensangulamento de gola porque eu vou estar bloqueando o pescoço e a mesma coisa por cima tá por cima não não estica muito o braço sempre deixa o braço curtinho aqui, ó porque aí você consegue controlar, ó a distância, fazer pegada jogar pra passar beleza? valeu os...